E ao família, aqui é o vosso Boymonster, mais uma vez aboli com os meus irmãos Planet 7, estamos a abolir no vídeo do movie, track do problema, fiquem ligados, um gajo está um costo lento, mas está numa. Isso aqui é a minha caçula Sophie, linda, gostosa, let go família, fiquem atentos, problema. É para son tontos.